Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a película do Galaxy S23 Ultra. Finalmente encontrei uma que funciona bem com a caneta, que não deixa marca e que atendeu as minhas expectativas, que é o mínimo, né, que ela funcione como funcionava a película que tinha no S21 Ultra para trás, né, que quando os aparelhos vinham com as películas, né, direto de fábrica da Samsung, elas eram excelentes. Não eram aquele tipo de película que segura uma queda, né, que fique bem claro, pelo menos na minha opinião, mas é o mais importante, pelo menos no meu caso. Ela segura riscos, que é o mais importante. Vamos nessa? Mais importante pra mim, tá, gente? Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então a película é essa, é a original da própria marca, tá? Vou abrir a caixa já aberta, só pra mostrar pra vocês o que que tem dentro, por que que ela já está aberta. Eu não tenho as manhas de colocar a capinha de película, né, quer dizer, de jeito nenhum. Então pedi ajuda pro pessoal da loja e o pessoal foi super gente boa e aplicaram pra mim lá direto da loja. Vem duas películas, ela tem um encaixe aqui, ó, pra você colocar. Vou mostrar pra vocês, ó, nessa peça aqui, ó, que vem junto com a película. Só que, curiosamente, a pessoa não conseguiu encaixar de jeito nenhum isso aqui no celular. Não ficava na posição correta. Não conseguimos entender por quê, mas não encaixou. Ela tem uma colinha aqui pra manter o aparelho firme e tal, mas o fato é que não ficou de jeito nenhum, né, não ficava bem, não ficava ali firme, bem encaixada. Ali vem um paninho e aquela plaquinha, né, pra você poder deixar a película retinha. Então é isso que vem no kit. Vou guardar, não sei se de repente a próxima instalação eu consigo fazer ou alguém me ajuda e consegue aplicar usando esse suporte aqui. Mas o fato é que é aquela história. Vou guardar porque vai saber, né, se precisa, né, ou não, se alguém consegue fazer o uso dela na próxima instalação. Mas o fato é que nessa instalação ela não foi útil. Então vou deixar guardada aqui, fechadinha e sem nenhum problema, né, se funcionar, beleza, fica pra próxima. Então tá aqui a caixinha dela pra vocês guardarem aí o nome, tudo direitinho pra procurar no site da Samsung. Bom, agora falando na película aplicada. Ela tem aqui um recorte, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui por conta da luz, ó. Acho que dá mais ou menos, ó, vou tentar mudar o foco aqui, ó. Tá vendo? Ela tem ali um buraquinho pra câmera, né, não é exatamente um buraquinho. Mas ficou super bem aplicada. Dá pra usar com, até eu tô usando uma capinha da GolCase pra mostrar, né, que dá pra usar com qualquer case que não tem nenhum problema. Ela fica bem, ó. Impressão digital não teve mais nenhum problema com a outra película de hidrogel. Ela falhava normalmente na primeira. E o mais legal, gente, é que, ó, eu posso usar a caneta tranquilamente, ó. Ela desliza bem melhor, ó. Muito, muito melhor, ó. Então, realmente, a sensação de uso é idêntica à sensação de uso do S21 Ultra com aquela película que vinha de fábrica. Ela não marca, ó. Você pode mexer à vontade, ó. Ela não deixa marcas na tela. Então, puxa, gostei demais. Mas a sensação de uso é a sensação que eu sempre tive, a boa sensação de uso da linha Note. Então, não sinto que tá brecando a caneta com a película de hidrogel, a fosca, principalmente. E estou utilizando, assim, de uma maneira muito mais legal a caneta. E também, vale uma observação, também os dedos deslizam bem aqui na tela, tá? Ela tem uma sensação de uso muito boa. Ela não prende quando você tá utilizando. Então, pra quem joga, é uma película excelente. Bom, então, muita gente vai perguntar. Então, você não recomenda o uso de outras películas, como a película de hidrogel? Eu acho o seguinte, gente. Minha opinião, tá? Cada um tem a sua. E eu acho que não tem a opinião certa. Eu acho assim. Se você usa a caneta, essa película aqui é a melhor que eu testei até hoje. Me falaram que tem uma da Rock Space também, que ela é aplicada com algum tipo de líquido e que essa, depois dela curar, é isso que me falaram, ela fica com... Ela desliza bem com a caneta. Essa poderia ser uma alternativa, mas eu não experimentei. Tenho um pouco de receio, por conta das aberturas aqui, né? De alto-falante, de colocar alguma coisa mais líquida. Ainda mais que o aparelho tá na garantia. Então, não arrisquei até agora. Não sei se realmente poderia funcionar. O que que eu testei? Eu testei a de hidrogel brilhante. O que que eu achei? A visualização é excelente. Pra jogar, é boa. Não é a melhor. Mas pra jogar, ela é boa. E pra escrever, ela é ruim. Porque ela fica com marcas na tela. E, uma coisa que vale a pena comentar, né? A impressão digital falha. Pelo menos, na primeira vez, sempre acaba falhando. Bom, segundo tipo de película que eu coloquei, é de cerâmica. Também senti a mesma coisa. Ela marca e ela segura um pouco a caneta. Então, você vai ficar com o teu nome ali, tudo que você escreveu na tela, anotado na película. E não adianta esquentar, não adianta... Ah, depois que esquenta a tela, melhora? Não melhora. Fica ali. Se você tiver a mão muito leve, não fica. Se você tiver uma escrita normal, já vai ficar com as marcas na tela. Terceira película que eu experimentei foi a fosca de hidrogel. Essa, pra quem joga, eu achei excelente. Muito boa pra quem joga. Muito boa pra quem não gosta de marca de dedo, de digital na tela, porque ela não mostra essas marcas. Ela não absorve. Então, ela é a que menos marca de todas que eu testei até hoje. Quais são os pontos contra dela? Primeiro ponto contra. Ela segura muito a caneta. Então, parece que você sente que vai desgastar num prazo super curto a ponta da caneta. E a caneta é cara, gente. A caneta é cara, então não dá pra gente correr esse risco. Pra quem joga, ela é boa? Eu achei ela muito boa, melhor do que a de hidrogel normal, exatamente por conta desse ponto que eu falei pra vocês. Ela não deixa marca e ela desliza com o dedo. Isso é até meio contraditório, meio estranho, né? Ela desliza bem com o dedo pra caramba, mas ela prende a caneta. É super estranho. Mas, assim, você quer jogar, não gosta de deixar a tela com um monte de marca de dedo e tal, e não liga pra caneta. A caneta não é importante pra você, você não usa com frequência. Vai nessa fosca. Qual que é os dois pontos negativos? Vamos deixar em dois. Primeiro, ela prende a caneta. Então, se você não liga pra caneta, vai nela, que você tá com um ponto contra menos. Segundo ponto, eu acho que seria a questão, sem falar de prender a caneta, a questão do brilho da tela. Ela rouba um pouco do brilho da tela, então você não vê as imagens tão bonitas na tela. Seja uma foto, ou seja o fundo de tela, ou uma rede social, você não vê as imagens, assim, com uma qualidade tão elevada, tá? E essa tela tem uma super qualidade. Então, você acaba matando parte da qualidade com esse tipo de película. Então, tem que pensar nesses pontos. Essa daqui, ah, só que assim, as de hidrogel, pra mim, elas são muito mais resistentes do que essa. Então, elas vão aguentar uma pancada que essa aqui eu acho que não aguenta, porque essa aqui é bem fininha, tá? Então, eu acredito que se for pra uma pessoa mais desastrada, tal, aquela história, paciência, caneta, se fica a marca, não fica, deixa pra lá. O importante é manter o aparelho inteiro, tá? Numa queda, aí você vai segurar a onda. Como o meu problema é risco, não é queda, então, essa película aqui, ela vai melhor, por quê? A minha preocupação é com risco. Ela vai segurar. Vem duas no pacote. Qualquer coisa dá pra trocar no futuro. Ela desliza bem com os dedos, então, eu gosto de jogar no celular, ela vai deslizar bem. E eu gosto muito e uso bastante a caneta, ela vai deslizar a caneta bem. Então, na minha opinião, essa daqui é a perfeita, mas, repito, porque eu não tenho problema com queda do aparelho. Pra quem tem problema com queda, quer alguma coisa pra realmente proteger a tela, vai nas películas, tipo, citei porque eu testei todas, né, nesse aparelho. Eu posso dizer que testei todas da Rock Space, praticamente todas, é menos aquela, mas com aquele líquido lá, aquela forma diferente de colocar essa, eu não testei. Mas as outras, seja brilhante ou fosca, eu testei e posso dizer, assim, que, puxa, segura, sim, uma pancada um pouco mais forte. Vi o pessoal da Rock Space bater na tela, inclusive na minha frente, e a tela segurou ali, a película segurou, qualquer dano na tela, foi, assim, bem legal de ver esse teste. Tá bom? Então, acho que é isso. E o problema, como eu disse, foi resolvido, então, com a película da própria Samsung. Ainda bem, fiquei bem feliz. E um detalhe, ela é uma película brilhante, que é a minha preferência mesmo, porque ela acaba mostrando mais a beleza das imagens na tela. Bom, pessoal, então é isso. Essa foi a película que resolveu o meu problema. Lembrando sempre, né, que o meu problema não é queda, não é segurar impacto, e sim segurar pequenos riscos do dia a dia e manter a caneta funcionando e entregar, obviamente, também uma imagem bonita, uma imagem brilhante, né, não fosca. Tá bom? Então é isso, pessoal. Grande abraço pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.